Música Estamos aqui com essas figuras emblemáticas que fizeram um filme sobre Cariacica, né? Mário Fosse e Sarah Engelhardt. Isso aí. Obrigado pelo convite, gente. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. E antes da gente falar um pouquinho aqui do filme, né? Que é o patrimônio histórico para Cariacica e como que a gente tem um filme que a gente recebeu esse presente aqui para a cidade e para o estado do Espírito Santo. Queria que falasse um pouquinho da trajetória de vocês com produção cultural, cinema. Mas antes... Antes? Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal. E compartilhem com os amigos, com as pessoas, para que elas tenham acesso a esse vídeo, a esse conteúdo. Que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas possam também ver e conhecer um pouco da história de como que surgiu essa ideia de se fazer um filme sobre Cariacica, um filme cinematográfico, né? De média-metragem. Eu acho que é isso mesmo. Isso é um média-metragem documental. Ok. E média-metragem documental. Então vamos ouvir um pouco da história. Bom, o Cariacica é assim. Ele nasceu da possibilidade de conseguir mostrar Cariacica de uma outra perspectiva. Hoje a gente acompanha telejornais e, infelizmente, a região mais periférica da Grande Vitória, que é Cariacica, Serra, fica um pouco estigmatizado em relação a falar das suas belezas. Muitas vezes fica mais para a questão da capital. Então, vendo sobre isso, a gente viu que tem uma possibilidade, a gente criou essa possibilidade de falar algo interessante sobre a cidade. O que a gente quis falar? Como é Cariacica? E a gente falou, Cariacica é assim. Então pegamos as melhores belezas de Cariacica. Toda... Não vou falar toda a história, porque a história de Cariacica é enorme. São 132 anos de história, 73 anos, fez agora, tem pouco tempo, 133 anos de história. Então é muita história para contar. Então sintetizamos isso num filme de 26 minutos, com muito, muito atrativo, com fotografia feita pelo Goliesa Engeliat, que é o nosso diretor de fotografia, produtor também do filme, me ajudou nessa direção. E ele focou nessa questão da melhor luz, dos melhores ângulos, estádio de noite, com o Kleber Andrade, acesão mesmo, jogo rolando, entendeu? E muita coisa legal, muita coisa interessante de Cariacica. Legal. Para a gente, é um verdadeiro presente mesmo, diante do contexto de Cariacica. Eu sempre vivi aqui, já estive um tempo, pouquíssimo tempo fora da cidade, mas o Cariacica, hoje, ele está começando a criar orgulho, como todo capixado, eu acho que é bairrista. Ele fala, ah, meu bairro, minha comunidade, saindo desse estigma de bairro ruim, infraestrutura, violência, tudo isso. E mostrando também os olhares aí do que a periferia e os centros urbanos são capazes de produzir juntos, né? Isso é interessante, né, Mário? Esse é um ponto que a gente fez muita questão, a Sara, quando ela escreveu esse roteiro, do que eles me convidaram para fazer a produção do filme junto com o Goliesa, não tinha como dizer não, tanto por eles, quanto pelo objetivo do trabalho. É exatamente tirar essa situação, desmistificar essa chancela que cai muito sobre a cidade de Cariacica, né? Essa coisa que é periférica, que não tem o que mostrar, que não tem o que apresentar, de que seria apenas só congue e capoeira. Cariacica tem muita coisa para ser mostrada, tem muita coisa que precisa ser ressaltada. E a gente vive um momento que a cidade tem apresentado melhoria nos seus resultados. E, culturalmente, isso também precisa ser mostrado mais para a grande vitória e para o Estado. Então, Cariacica é assim, chega como talvez seja o início de desvendar tudo isso culturalmente, essa riqueza cultural que a cidade tem, que o município tem. Muitas vezes, Mário, com os noticiários, a tendência é só levar notícia ruim, notícia sobre violência, sobre pontos negativos. E pouco se fala, né, das belezas do município, principalmente as belezas do ponto de vista natural, né? Meio ambiente e tudo. Então, a imagem da cidade, ela acaba sendo construída dessa forma, de uma forma que não é a verdade, né? Só quem mora em Cariacica consegue perceber como é bom morar aqui. Não está entre as cidades mais violentas, como todo mundo fala, né? É lógico que há casos, realmente, de violência, mas isso, como toda cidade tem, né? Cariacica tem avançado muito, tem tido uma redução no número de violência aqui na cidade, pelo menos pelo que a gente acompanha aí nas notícias, né? Então, a gente tende a avançar mais, a gente tem essa expectativa. Hoje, nós conseguimos andar aqui nas ruas, né? Preocupados, talvez, com algum tipo de violência, algum tipo de furto, roubo, mas não é como no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Lá você tem que ter uma preocupação maior, tem grandes favelas, né? Então, é um risco muito maior lá no Rio. Então, o Espírito Santo é um ótimo estado para se viver. Cariacica também. E esse trabalho de vocês é muito importante porque mostra esse outro lado que, infelizmente, não é tão mostrado assim para a sociedade, para as pessoas. Mas foi essa a intenção mesmo. A sensação de segurança que a gente teve durante toda a gravação foi justamente um sinal muito positivo. Nós rodamos a Cariacica inteira. Não tivemos um problema, não tivemos nada. E saímos com câmeras de cinema, com equipamento caro. E nem por isso passamos por nenhum tipo de aperto. Pelo contrário. As pessoas sempre foram receptivas. Ah, meu GPS não está mostrando aqui em qual lugar? A pessoa, não, vou te levar até o local. Teve pessoas que me deram livros. Falaram assim, não, olha, você tem que conhecer esse lugar. Olha só que lindo isso aqui. Foi muito interessante. Daí até que foi surgindo, tem poema animado dentro do que é isso que conta, né? Na história do pássaro de fogo. Então, tudo surgiu assim. A gente ia falar do pássaro de fogo, da lenda do pássaro de fogo, mas a gente não ia contar em lenda. Eu cheguei a roteirizar com uma pequena animação no escopo do meu roteiro. Só que depois eu vi que existia a Cíntia Prete, ela tinha pronto já o poema. E estava falando, não, vamos gravar. Isso, excelente. Aí foi lindo. A Cíntia lançou, né, recentemente? É, foi um momento lindo. Falei assim, ah, isso aí. Aí a gente falou, não, vamos animar isso aí que vai ficar bem bonito. Aí quem assistir tem noção realmente de como é que é a lenda, né? Fora tantas coisas legais que aconteceram. Então, eu, particularmente, eu moro num município periférico, né? Eu sou moradora da Serra. O Golias Ejelhade, ele é praticamente nascido e foi nascido e criado aqui em Cariacica. Mas hoje, por questões de quem? E a gente é um casal e também sócio. A gente tem a produtora na Serra, né? Mas a gente prestou serviço aqui. Mas eu não conhecia muito Cariacica. Eu fiz uma pesquisa toda. Eu visitei todos os orientes antes de fazer o meu... De estabelecer um roteiro. Porém, quando você liga a câmera, quando você conversa com as pessoas, você para no boteco, aí você começa a conversar. Olha ali, gente, quando teve um... Tanta curiosidade, são tantas coisas que você vai vendo no meio do processo que você fica assim, puxa, por que que isso eu não posso colocar no roteiro? Porque já tem um pré-definido, né? Quando é uma lei de incentivo que a gente foi pela lei de incentivo João Bananeira. Tudo tem que ser muito correto, muito certinho. Não adianta a gente ficar colocando coisas que não estão no escopo. Porém, eu vi que tem muito mais para mostrar. E eu vou dizer, meu Deus, vou ter que votar menos. De repente, aí, com a Paula e o Gustavo, né? Consiga ampliar. Consiga ampliar. Algo muito maior, né? Claro, vai ver muita coisa interessante. Gente, vocês têm escola de samba? Vocês têm dois estádios, os melhores. E com história nesses estádios. Com história, a gente não pôde discorrer muito sobre o estádio, mas a gente filmou da melhor forma, a gente falou sobre eles. E vocês têm... Ah, é muita história. Só porque eu falo, vocês não vão falar. Estou dando muita história. Mas é bom que o pessoal vai assistir o filme, né? Não, eu estou dando muita história. Mas é muito, assim... Não é porque... Ah, eu sei, eu sou suspeita. Eu sou diretora, eu sou roteirista, mas eu falo porque... Eu sei que ficou muito legal, porque contou a história das pessoas que realmente... Tipo assim, eu sei que quem vai ver vai falar assim, uau, é a minha cidade. E outra coisa até que eu reforço, que a Sarah conseguiu traduzir e trazer muito bem, apesar desse limitador que tinha para o projeto, ela reforça duas lendas da cidade que são, assim, muito interessantes e importantes. que é essa questão da lenda do Pássaro de Fogo e a retratação do João Bananeiro. O Godot no... O intérprete oficial, né? O intérprete oficial aí do... Fala isso, vou. Até brinco, quem é Godot, quem é João Bananeiro. Daqui a pouco, né? Confunde. Godot está pré-agendado para vir aqui com o filme. Ah, que bom. Vai ser ótimo. Eu já falei com ele já. Ah, a Cíntia também, a Cíntia também. Ah, não, a Cíntia é suspeita, porque a Cíntia, na verdade, ela contou toda a história do filme. Nós tínhamos aquela questão, assim, eu não queria, desde quando eu peguei o projeto para fazer, que eu tinha que fazer um roteiro, que eu tinha que fazer a direção, eu falei assim, eu não quero algo que... Não tem aquelas coisas chatas que alguém... O filme não é chato, gente. Aquela coisa que você senta e fica assim, é que em 1900... Não, não é um filme assim. Não é um filme assim. Ele é um filme assim. Olha, cara, e já se... Ah, já comecei assim, já explica o que que é. Tem muita gente que tem... que tem o nome de Cariacica e pensa de forma pejorativa. Pelo contrário, vão descobrir que o nome de Cariacica é outra coisa, foi de outra função, veio dos índios e veio de uma forma muito legal. Não é esterco, não, né? Deus do céu. Eu não vou dar spoiler, porque vocês vão descobrir quando vocês vão assistir, não. Mas não é. Pelo contrário, é de história mesmo. Então é histórico. Aí vem aquela questão da mistura dos índios, vem um pouco da mistura dos negros, principalmente também dos portugueses que vieram. Até os franceses! Olha! Até os franceses tem um pezinho aqui. Nem com Maria Ortiz expulsando todo mundo, né? Mas eles saíram de Vitória, mas vieram pra cá, né? Pois é, nem os franceses, porque o nome do monumento mais importante de vocês vem de uma grafia. Fica assim, tem duas lições, né? Vem da grafia tanto do francês quanto da grafia do Tupi Guarani. Então, mas a gente colocou isso de uma forma muito rápida e muito sintetizada, porém contando a real história. E a Cintia, ela é turismóloga, ela é uma historiadora, então ela não fala somente, ela vende o município da Céria. É, da Cariacica. Como eu gostaria que vendesse mesmo o projeto. E falando da Cintia, a Cintia é uma pessoa que ela é apaixonada pelo município, né? Ela conta a história, ela é uma pessoa que fez poema de Cariacica, né? Não, a Cintia e o Godô eles ficaram muito emocionados na exibição do filme, no lançamento. Eles gostaram, eles ficaram muito emocionados. Porque retrata exatamente isso, porque eles sabem o que é Cariacica, o que Cariacica representa. Exatamente. E todo morador tem que ter esse sentimento pela cidade, entendeu? Então, assim, por isso que eu vejo que foi muito bem traduzido, apesar do tempo, mas que deixou, assim, deixou uma ponta para que outros trabalhos sejam realizados, que outras descobertas sejam feitas em relação à Cariacica. Aquele sentimento de fazer parte de uma nação é justamente isso. É isso aí, é o pertencimento. É o pertencimento. O tipo de falar, essa é a minha cidade, é isso que tinha que estar na televisão, isso que as pessoas tinham que conhecer da minha cidade. Sabe o que eu acho muito bonito em Cariacica? Infelizmente, algumas não, né? Mas a gestão passada e essa atual gestão também de Cariacica está recuperando algumas nascentes, mas em Cariacica a gente tem nascentes, córregos, a gente tem o mar, a gente não tem praia, mas vai ter uma orla bonita para que está vindo ali agora. E temos 60%, né? Isso que eu ia falar agora, 60% da zona rural, antes de você falar, tive a oportunidade de estar um pouco mais enxuto, mais novo e subir cinco vezes o Mochuara. Ah, que feliz! Vai voltar quando agora? Agora? É assim, os dez quilos a menos eu vou... Mas lá de cima do Mochuara a gente olha o abraço que Cariacica dá lá de Guarapari até na Serra, quase em Aracruz, tudo naquela visão que a gente tem aqui para o lado do mar. Eu fico vendo como que Cariacica é linda. É linda. É linda. Nós subimos, nós fomos até a... Porque nós visitamos todos os lados do Monte Mochuara. Então a gente vê a parte sul, a parte norte, leste, oeste, mas nós chegamos círculo... Dá um círculo praticamente ali nele, todos chegamos pertinho, pegamos os detalhes, né? Então dá para ver tudo muito assim, porque a gente focou também nele, né? Porque ele é o... É a nossa âncora, né? Ele é a nossa bússola. Você olha para ele, a gente já sabe, é Cariacica. Um mestre Alva Massé. Exatamente. Tem uma história de amor entre os dois. Lenda. É, lá que... Lenda. Lenda, isso. Aí a gente fez muitas imagens bonitas revelando de um para o outro a imagem, aí já... Na live action mesmo, na parte live action do negócio. Mas eu digo que nós subimos na parte, se eu não me engano, na parte nordeste, né? Mas assim, a pontinha dele assim, subindo que o carro não estava aguentando, vai subir, que muda assim. O Coriço, você tem certeza que você quer ir para lá? Foi eu quero. Chegamos quase batendo. Acabou aqui. Gente, dava para ver tubarão. O poço de tubarão. Dava para ver tudo. Chegou uma hora que eu falei assim, eu não consegui nem falar assim, filma. Eu queria ficar olhando e, nossa, que coisa mais linda. Tem uma casa aqui que eu posso arriscar, em dizer, que dá para ver até a cruz. Mas... Não, lá do Mochoira dá, né? Sim, dá. Porque é muito alto. Então dá para ver. Da onde a gente foi, dá para ver. Algumas imagens não deu nem para colocar pelo tempo do projeto. Essa imagem mesmo, ela não pôde entrar. Mas aí eu já tenho ela arquivada. Ah, próximo. É o segundo momento. Eu tenho uma curiosidade, né? Vocês foram do outro lado também, né? Eu só conheço o Mochoira desse lado de cá, que a gente sobe aquela trilha, sobe o paredão e vê esse lado aqui do mar. O lado de lá, eu nunca faço questão, eu nunca tenho ideia de como seja, né? Pois é. Pois é. Do outro lado, a gente subiu, só que a gente não subiu a câmera para o... Mas aí a gente vai lá de novo. Mas ele é mais... Chega até a pegar a parte que você consegue ver Domingos Martins. Na verdade, ele pegou sim. O Goliath pegou sim, o diretor de fotografia, ele pegou muita coisa. E você consegue ver... Aí você vira depois a câmera assim, você consegue ver para o lado de Santa Leopoldina, Santa Cereza. Gente, mas é muito... Ah, eu tenho que ver. É muito... O Goliath está ali atrás ali, querendo falar também, né, Goliath? Mas depois quando a gente foi passar de novo, porque a gente captou o mesmo local, às vezes, várias vezes, com luz diferente, para a gente ter essa emoção de você ver o mesmo local, mas de formas diferentes. O dia, ele nunca nasce igual. Entendeu? Ele nunca se põe igual. E as estações do ano também. Exatamente. Faz uma diferença, muito grande. Teve coisa que a gente pegou no finalzinho do verão, aí depois a gente foi pegando ali o outono, aí foi passando. Então, tipo assim, a gente pegou muita coloração ali dentro. Sabe o que eu achei interessante do Cariacica? É assim? Não é só a história, né? A questão da direção de fotografia, parabéns, parabéns, Goliath. Sabe o que eu achei mais interessante da coloração? Cariacica realmente é assim, não teve... Põe um lute para inverno, um lute para outono, um lute para verão. É claro que isso é possível melhorar, mas não foi o caso. Foi o caso de... Efeito de edições. De edições, né? Pegar... Prejudicá-se. Não, aí que tá. É como o formato, né? Que o Goliath sabe falar direitinho. Ele grava em rol. A gente pode chamar o Goliath aqui depois? Pode, com certeza. Não, eu saio, ele entra, tá bom, né? É mais fácil. Não, eu saio, ele entra. Não. Vamos lá, deixa ele... Depois, eu convido a ele aqui, mais uma inserção. Mas o que eu falo? Foi tão... O interessante, como a gente estava falando, até a gente estava conversando, os bastidores. Isso. O bom da linguagem de cinema é que você... É claro que você tem vários artifícios, mas a gente trabalha com luz pronta. Então, tipo assim, não sai captando em qualquer hora. A gente tem um planejamento. Nisso, o Goliath brilhantemente produziu esse planejamento. Então, aí, quando eu ia direcionar o que eu queria, o local que eu queria, o que eu ia pontuar, ele já sabia exatamente a luz, se estava... o que a gente poderia ver de mais espetacular. Uma das coisas que a gente conseguiu fazer uma fotografia incrível, mas o lugar está muito destruído. Infelizmente. Foi dos poucos lugares que a gente pegou que estava ruim aqui em Cariaciga. Já gravamos em vários lugares, mas que estava muito detonado. Em Cariaciga, a gente pegou muitas coisas muito boas. A pracinha mesmo está linda. Está uma graça, está bonita, está bem cuidada, a igreja está linda, está bem cuidada. Pode falar uma coisa? Eu adoro aquela praça. Ah, eu também. Trabalhei oito anos na região de Cariaciga. A sede, aquela praça ali, para mim, tem uma emoção. Mamãe, você senta no banquinho, você fica ali assim... Você vê o tempo passado? Já estudei ali, tá? Não, e outra coisa, é você ver um ambiente muito urbano e ao mesmo tempo um ambiente muito rural e é gostoso porque vive em paz. Tem uma harmonia entre essas situações. Tem uma harmonia dentro da cidade. A gente, tipo, pega o carro ali de Cariacica, a sede em 20 minutos está na reserva de duas bocas de estacamento, em meia hora deu a volta quase Domingos Martins, né? Exatamente. Viu muita banana lá, né? Muita. Macaco. Mas eu acho que tinha mais banana do que macaco. Mais banana. Mas aqui, a maior... salvo engano, né? A maior produtora de bananas aqui fica aqui. Uma produtora de banana orgânica é a Cariacica. Eles são muito, muito legais. Na próxima, a gente quer... Depois de muito tempo, fizeram a festa da banana agora no final do mês, em setembro. Eu vi. Mas então também. Eu gostaria de ter captado, mas o filme já estava fechado. Mas eu estava doida. Eu fiquei esperando ter uns outros momentos quando a gente... Mesmo que não estava lá, eu queria captar a orla. Mas não deu tempo. Mas eu sei que no próximo a orla vai estar linda. E eu vou... A gente captou próximo a orla. Né? Mas aí a gente não deu muito foco ali porque está em obras. E a gente quer apresentar a melhor versão. Capitou com a caviária. E falar em orla, né? Eu tenho uma promessa de final de ano. Vou lá comer muqueca. É muito fácil. Bom, Jouto. Sua promessa está muito fácil. Está muito fácil. Essa daí eu também posso. Posso até ajudar também. Então... Então... É uma promessa coletiva. Essa aí está fechada. Ainda não, né? Mas Cariacica, a gente fala que tem se desenvolvido muito nesses últimos anos, né? Assim, com obras estruturantes. E... Cada gestor, né? Vai dando aí os seus passos. A sua contribuição, né? A sua contribuição. Ah, pode ter certeza. E nesses últimos anos a gente está vendo que realmente Cariacica está tendo um novo olhar. As pessoas estão vendo isso também de outra forma, né? Anos atrás, as pessoas falavam mal de Cariacica morando aqui. Ah, Cariacica, eu não gosto aqui. O que é? É... Violento. Aqui tem algumas... Na verdade, eu nem sei dizer, né? Porque as pessoas também não me falam por que elas não gostam de Cariacica. E eu, como eu moro aqui, eu não vejo isso tudo que algumas pessoas falam, né? Eu vejo por noticiários, né? E graças a Deus não vejo. Então, isso que é um pouco de quebrar essa situação. Exato. Então, quando a Sarah vem falando dessa questão da fotografia, de tudo isso, é o capricho primeiro que a gente tem com os trabalhos que a gente executa. Exatamente. Que é o tratamento especial e a visão e o olhar diferenciado que o Golias tem, as ideias da Sarah. Aí a gente senta, tipo, agora vamos resolver como que produz tudo isso aí. Exatamente. E a gente tem que fazer caber dentro daquilo que a gente tem. orçamento grande, pequeno. Exatamente. É ou não. Só que a gente fala uma coisa, trabalho porco, a gente não faz. Exatamente. Então, tem gente que se valida muito e discora no tipo, ah, mas o orçamento é pequeno. Você sabia desde o começo qual era o orçamento que você tinha, então a gente não vai pegar para fazer qualquer coisa. Exatamente. E não é porque a Cariacica tem o que não deveria ter essa visão. e aí eu acredito que muita gente até que é aqui de próprio Cariacica quando assistir esse material vai se surpreender. Não é só Congo e capoeira não, né? Não, é muito mais. Eu acho que tem que valorizar o Congo, a Capoeira, a questão... Não, não, sim, mas você não pode ficar referido a isso, né? Eu quero fazer um adeno aqui, né? Que eu me orgulho de Cariacica ter como patrimônio imaterial o João Badaneira, o Congo, a Capoeira, patrimônio mundial, reconhecido pelo Unesco, né? Só que a gente é muito mais do que isso. Então, eu acho que o Congo, a Capoeira, o João Badaneira é o chá nariz para trazer tudo isso que a gente tem, né? E o João Badaneira, ele está tendo uma ligação com as crianças nas escolas que tem sido muito forte, que tem sido muito crescente isso, né? É, a gente conta isso no fim, né? E isso é contado também. O João Badaneira vai vir aqui no Pocando Verbo, tá? Só que ele não vai falar nada, não, porque ele não fala, né? Quem vai falar? É, o próximo do comentário que eu estou escrevendo é sobre isso. Ele fala. Ele não fala, ele não fala. Muito bom. Mas é um negócio muito interessante. Eu, eu... O Mário falou sobre o projeto, né? O João Badaneira nas escolas, liderado pelo... pelo Godot, que é lindíssimo. A gente chorou os dois juntos na hora da captação porque... O que acontece? Eu quis... O final do filme ele retrata isso. A gente fala de futuro, porque as crianças são o futuro. A gente... Sem elas, sem elas ficar... Sem... Como a gente retrata esse futuro? Lembrando do passado. Sabendo das nossas raízes, como a gente quer que a nossa... Que a gente seja lembrado. E o Godot, ele tem feito esse trabalho brilhantemente. A Cíntia tem feito esse trabalho brilhantemente. Nós temos... Eu não posso deixar de falar aqui do senhor Luiz Augusto Labuto da Fraternidade Tabajara que nos abriu as portas assim... O pessoal também da... Da Ceasa. A Ceasa é vinta. A Ceasa está... Assim... A parte da Ceasa está muito... Vocês viram o... Nós amanhecemos na Ceasa. O movimento ali, né? Três, quatro horas da manhã. Não, nós chegamos lá muito mais cedo. Muito mais cedo. É. Estava frio, né? Naquele dia, né? Cedo... Ah, vem friozinho. Mas, assim... O calor humano lá é muito gostoso porque, tipo assim... Você é recepcionado até por os animaizinhos que ficam ali. É muito... Assim... É um lugar que é mágico. E as pessoas vão filmando. Eu me emocionei bastante porque teve gente muito simples que chegou assim... O que vocês estão fazendo? Eu falei... Expliquei o que é no Cariacic. É assim... Eles... Ah! Que legal! Ninguém fala da gente. Aí eu falei assim... Ah, mas a gente vai falar. A Vale também nos deu um apoio gigantesco nos colocou dentro da estação. Fizemos imagens incríveis dentro da estação. Com trem, com tudo. Está muito bonito. Mas eu tenho que agradecer muito ao Luiz Augusto Labuto da Fraternidade Tabajara porque é um local... Ao contrário do que todo mundo pensa é um local histórico. Foi o primeiro local os bairros Tabajara e Milano do Prudêncio eles foram originados originados a partir de um centro de Umbanda. Isso isso só parecido sabe o que eu acho interessante? Porque eu sou crescido ali em Santana e Grauna eu morei nos dois bairros meus pais são separados então eu cresci junto com eles nos dois bairros e quando separaram minha mãe para Santana meu pai para Grauna continuamos ali e Santana supostamente foi por causa da paróquia Santa Ana e mais acima Tabajara está perto você vê a harmonia ali entre a Umbanda catolicismo muitas igrejas evangélicas eu sou evangélico e pelo caminho da minha igreja até a minha casa já vi pelo menos umas 20 denominações diferentes ali a questão da escola até a escola começou a primeira escola do bairro eu conheci lá e é lindíssimo o espaço é lindo lindo e foi e nós captamos começamos a captar pela história tem até uma curiosidade né Golias muito grande que quando a gente chegou lá para captar a gente já tinha ido lá várias vezes conversamos com eles pedindo autorização e tal quando a gente foi realmente para captar teve um acidente o muro da fraternidade caiu por conta de o acidente de um ônibus entrou dentro da fraternidade naquela esquina ali a gente tinha marcado por volta umas 8 horas para captar lá e ele mora muito pertinho o senhor Labuto mora muito pertinho quando ele chegou para nos receber a gente muito pontual marcou marcou nessa zinha a gente é muito pontual então se nós tínhamos marcado às 8 nós chegamos ali umas 7 e meia quando chegou lá o muro caído aí tipo assim poxa mas a gente vê aqui esses dias esse muro não estava assim será que eles estão fazendo reforma quando ele chega assim ele olha meu Deus o que aconteceu aí ele depois assim ai meu Deus esse homem vai ficar estressado não vai gravar aí ele veio com aquele todo um pãozinho assim olha vocês podem me fazer uma gentileza a gente pode entrar aí vocês podem aguardar e a vontade para eu começar a filmar eu nunca vi uma pessoa tão tão centrada e eu sou muito estressada esse homem pegou o telefone ele falou assim aí o goleiro falou assim eu acho que é um ônibus porque a parede estava azul aí ele falou assim eu acho que eu sei o que que é ele conhece tanto o bairro ele sabe quais são as aviações que passam aqui ele ligou para a aviação que passava a aviação falou realmente um ônibus bateu ali aí ele muito educado resolveram tudo a aviação pagou e tal mas o que que é a gente estava falando em relação essa coisa da religião a espiritualidade da pessoa então isso foi uma experiência que eu tive muito legal porque eu fiquei até com vergonha das minhas atitudes porque realmente eu sou muito estressada e tal eu vejo alguém com muita paz eu fico assim ó conduzir as coisas com muita tranquilidade e teve várias outras experiências que a gente passou interessante que foram interessantes mas essa me marcou essa marca porque a pessoa quando ela tem a espiritualidade trabalhada seja qual for a fé a crença que ela tem seja cristianismo umbanda espiritismo budismo outra filosofia de vida a pessoa quando ela emerge no seu espírito ela cria inteligência emocional ela fica tranquila eu também preciso eu preciso eu preciso conectar mais com Deus eu vi o muro todo caindo eu fiquei aquela calma toda eu falei meu Deus como é que você não consegue vamos explicar para ele olha seu muro caiu você está vendo que você ficou sem ele já sabia não fui eu que tinha pressão ele bem tranquilo eu acredito que ele deve ter mais ficado preocupado com vocês do que com o muro sim ele ficou todo assim não fiquem à vontade vamos entrar por favor senta fiquem à vontade vocês podem filmar o que vocês precisam filmar mas eu posso só resolver tal coisa antes de começar a filmar eu falei não posso eu posso ficar à vontade aí ele foi com toda tranquilidade resolveu tudo aí depois quando ele veio eu começo a ligar a câmera aqui a hora que o senhor falar ele falou assim não eu estou bem a gente pode gravar e essas são coisas que acontecem em todo projeto porque assim são histórias que a gente vai colhendo de bastidores é sempre um aprendizado por mais que a gente está ali desenvolvendo um trabalho o foco é aqui mas a gente sempre tem muito a aprender com todo mundo com ele teve muita coisa que foi cortada teve pessoas que a gente entrevistou que a gente não conseguiu aproveitar e encaixar então assim exatamente justamente por ter uma visão a visão de que todo mundo tem de Cariacica todo mundo eu digo assim não todo mundo mas algumas pessoas tem sobre Cariacica que eu não julgo que deveria não é que eu não posso quando você documenta o nome documentário é você documentar algo você tem que ouvir os dois lados o escopo do nosso projeto ele não era que não ouviu o lado negativo pelo contrário a gente tem que ouvir todos os lados negativos o negativo o telejornal está mostrando todo dia todo mundo já sabe o que tem que combater o foco não era esse o foco da gente era mostrar o que realmente está acontecendo a cidade está legal a cidade está bonita a cidade está girando está rodando a economia você vai mudar ali na BR-101 na 262 aqui de vocês gente vocês são pó logístico desse estado vocês são celeiro a CEASA é um celeiro alimenta eu fui tem um mês eu fui a Bahia para um trabalho também que a gente faz de captação lá de produção audiovisual e lá eles falam daqui eles falam de Cariacica da CEASA que sai daqui vocês alimentam o sul da Bahia eu não sabia disso estou sabendo agora vocês alimentam o sul da Bahia porque outra CEASA mais próxima daqui é onde? Colatina Colatina não tem esse fôlego todo sabe muita coisa daqui para lá eu não sabia disso olha e a CEASA está tão longe daqui o nosso prédio aqui está só atravessando pois é nossa olha vale a pena fazer uma visita conversar com os produtores eles são assim eles são incríveis o Diogo é um dos responsáveis pela pelo pelo setor de administração simplesmente uma pessoa de Deus ele andou com a gente lá em tudo mostrou tudo um carinho nossa eu não eu não na Vale foi né o Rodrigo eu também esqueci o nome da moça agora meu Deus ela vai bater mas eles são simplesmente maravilhosos então todos os lugares que eu odeio eu fui tão bem recebida que eu falei assim ai gente eu vou dar na cara de todo mundo que falou de alto padrão tem lugar tem lugar tem tudo aqui em Cariacica Cariacica tem tudo engraçado que do prédio onde eu moro a gente só vê ali uma área nova né atrás de Campo Grande ali no Dona Agosta só crescendo 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 só que aí eu falei vou dar um passeio aqui com a neném né resolvi dar uma volta meu Deus que monte de casa essa que estão fazendo aqui né e é um dos melhores pontos pra se levantar pra ver a cidade porque ali você consegue você consegue você tá mais alto né um dos lugares mais altos ali você consegue ver tudo e é muito bonito muito bonito ai você fala assim uau que legal que bonito e a gente fica muito feliz em dar essa contribuição é de que a gente precisa mudar esse foco esse olhar sobre isso e as vezes né nós temos um mesmo local né só que as pessoas elas olham de uma forma diferente sim então tem gente que vai olhar do ponto de vista negativo vai ver o lado mais negativo e tem outras pessoas que infelizmente são poucas né mas vai ver algo positivo daquilo ali que existe então a gente tem que contaminar se a gente ver esperamos que esperamos esse filme não ele vai contamina as pessoas que depende da gente aqui né a gente vai fazer divulgação pra ajudar também né a divulgação que já está sendo feita muito obrigado tentar né é importante até pra que outros projetos venham ressaltar essa força como a Ana falou vamos falar da capoeira do João Badaneira do João ok mas vamos reforçar a cultura de Cariacica como um todo então nós agradecemos até por Cariacica também por ser um cidadão cariaciquense por esse presente que vocês deixaram aqui pra gente que é esse filme né e é muito bacana do João o 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 Tchau.